Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Como a gente sempre diz, não sei que momento vocês, amigos, assistirão a esta gravação. Estamos aqui com o nosso grupo de estudos bíblicos, primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três, já tivemos aqui nossos momentos de oração, quando a gente compartilha aqui nossas, nossos testemunhos, nossos, eh, nossas lutas também, né? E oramos, eh, uns pelos outros e também pelo estudo. Então, já fizemos a oração aqui, o que a gente pode chamar de oração inicial, né? Pelo estudo bíblico, porque nós temos, nunca é demais repetir, eh, não se abre a Bíblia, palavra de Deus sem oração. Nós precisamos e temos o privilégio de contar com a ajuda do autor principal dela, que é o Espírito Santo. Então, quando nós oramos a Deus pedindo compreensão, nós temos a a garantia de Deus, né? De que nós não seremos enganados, não seremos desencaminhados, pelo contrário, nós teremos o conhecimento maior de Deus, de Jesus e do caminho da salvação. Eh, nós temos, eu quero comunicar aqui, né? Pros amigos que estão, que têm nos acompanhado aqui nos estudos, que temos uma ótima notícia, eh, no próximo sábado, que vai ser dia, sábado agora, hoje é dia nove, né? No sábado vai ser dia catorze, catorze de janeiro, dois mil e vinte e três, vai ficar marcada essa data aqui especial, porque a Jussara e o Alexandre, está ali com o seu bonezinho, né? A Jussara e o Alexandre, eh, eles serão batizados nesse sábado, eu terei o privilégio de batizá-los na Igreja Central de Limeira. Se você mora ali nas imediações de Limeira, tá convidado a estar conosco lá pro culto e pro batismo da Jussara e do Alexandre. Eu dizia agora há pouco, né? Que, eh, estamos tendo, assim, o privilégio de, aos poucos, ter todo o nosso grupo aqui, batizado em nome de Jesus, né? Nós tivemos o batismo aí, primeiro da Gladys, do, do Marcelo, eh, Martins, tivemos o batismo do Tadeu e da Regina, né? Foi uma ocasião muito bonita, na CPB, inclusive, foi o batismo deles. O do Marcelo, então, foi algo realmente emocionante, né? Eu tive a grande alegria de batizá-lo no Rio, no de Gaspar Alto, onde foram batizados os pioneiros do adventismo aqui no Brasil, né? Foi um momento muito especial, né? Então, o Marcelo Faceto também já foi batizado, minha mãe já foi faz tempo, né? Um ano depois de mim ela foi batizada, a Débora também já foi batizada, eh, e faltava só desse nosso grupo aqui, Alexandre e a Jussara pra completar, né? O nosso grupo aí de batizados e sábado, então, isso aí vai ser resolvido, em nome de Jesus. E pra você que está assistindo aqui o nosso estudo, né? Eu não sei se eu falo pra alguém que não foi batizado ainda, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém que tem vontade de se entregar a Deus de todo coração e selar essa decisão pelo batismo, que tal você se preparar pra isso também, né? Se você tem vontade de ser batizado, procure uma igreja adventista mais próxima de você, eh, procure ali o pastor da igreja, o ancião da igreja e diga que você quer ser batizado. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido e orientado nesse caminho aí, nessa decisão, tá bem? Bom, vamos lá, né? Nós estamos estudando aqui uma série sobre Daniel, já estamos chegando no fim do livro, né? Praticamente, nós damos aí do um até o nove, no estudo passado, e todos estão aqui à disposição, na playlist, eh, verdades sobre Daniel, no estudo anterior, nós analisamos o capítulo nove, né? Um capítulo bem, bem complexo, uma profecia extensa, né? Dois mil e trezentos anos cobertos ali na história, mas uma profecia impressionante que mostra o que Jesus está fazendo por nós no céu hoje e um movimento que na terra fala desse trabalho que ele faz no céu por nós hoje, né? É um estudo bem interessante, se você perdeu, volte aí, né? Verifica no canal aí, o estudo sobre Daniel capítulo nove. Hoje, é Daniel dez. Abram suas bíblias, peguem aí seus caderninhos, que eu sei que vocês têm, os caderninhos, os bloquinhos de anotação, né? E nós vamos fazer uma leitura, eu vou tentar resistir a tentação de não interromper ninguém, não tô prometendo, eu vou tentar, né? Porque depois eu quero fazer uma recapitulação com uma apresentação que eu tenho aqui, eh, preparada pra vocês. Daniel capítulo dez. É um capítulo até curto, relativamente curto, dá pra fazer uma leitura direta, assim, né? Cada um lendo aí, quem sabe, uns três versos, né? Cada um lendo uns três versos, eu acho que a gente consegue chegar ao final e todo mundo lê um pouquinho. Na minha ordem aqui de tela, a Gladys vem primeiro, depois vem o Marcelo Martins, depois a Débora, Faceto, a mãe, a Adel, Jussara e Alexandre, tá bom? Então começando com a Gladys, primeiros três versos de Daniel, capítulo dez. Só um detalhe, eh, pra eu não interromper depois. Daniel já estava com cerca de noventa anos, porque, eh, no terceiro ano de Ciro, já era um idoso, né? Eh, contextualizando aqui a história, os primeiros eh exilados já estavam voltando pra Jerusalém. Era um momento crucial na história dos judeus, né? Era a volta do exílio e estava enfrentando lutas, dificuldades e Daniel está aqui orando por esse, por essa situação, tá? Não pense que pra Daniel, que era um profeta, um homem importante, não havia lutas também, né? Daniel se angustiou muitas vezes, perdeu muitas noites de sono. Daniel também precisou jejuar e orar por situações complicadas, né? E aqui no capítulo dez é uma delas. Vamos ver então o que acontece? Lades. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado como Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar três semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as três semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo e seu rosto parecia um relâmpago e seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como um barulho de uma multidão. Como eu falei que não era promessa, era só uma tentativa. Vocês, ao lerem a descrição desse ser que aparece para Daniel, lembrava de algum outro livro da Bíblia que fala de um ser muito parecido com essa descrição? Nós tivemos uma série sobre Apocalipse, lembram? Exatamente. Alexandre, ele já lembrou ali, né? Apocalipse capítulo 1. É o mesmo ser que apareceu lá para Daniel, para João, no Apocalipse, e ele adiciona uma informação que nos ajuda a saber quem é esse aqui. Lá ele diz, eu sou aquele que vive, estive morto e vive para todos sempre. Quem é que vive, morreu, ressuscitou e é esse ser majestoso? É Jesus, né? Jesus. É o Jesus divino, né? O Jesus glorioso. É o mesmo que aparece aqui para Daniel nesse nesse momento aqui do capítulo 10. Uma coisa muito bonita que você percebe no livro Daniel é o aprofundamento da comunhão de com Deus por parte de Daniel e também o crescente das revelações, o que começa com o sonho dado ao rei, depois visões dadas da Daniel, depois o anjo Gabriel aparece para ele e finalmente quem que apareceu para ele aqui? O próprio Jesus pré-carnado, né? O Jesus antes da encarnação. Então, assim, é algo gradativo, né? Que sabe se a gente extrair assim uma lição espiritualizando um pouco, né? Na nossa vida pode ser, pode e deve ser assim também, né? A gente sempre se aprofundar cada vez mais na comunhão com Deus, receber mais e mais luz que Deus está disposto a nos conceder, isso também não é exclusividade de Daniel, de um profeta, né? Isso pode acontecer também conosco, querer mais e mais de Deus. Verso sete. Acho que é a sua agora. Eu? É. Então, somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. A qual, até qual? É o dez. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ok. Aqui a gente vê os fenômenos físicos, né? Que ocorrem com o profeta, quando ele está em visão ou diante de Deus, de Jesus, do revelador, né? Ele perde as forças, ele fica desfalecido, né? Até que vem, acontece o mesmo com João, se eles lembram disso no apocalipse. Ele cai também desfalecido, porque era muita glória ali, né? Diante dele. E aí, Jesus toca o ombro, ou levanta, né? O seu profeta, ele recebe forças espirituais ou sobrenaturais, né? Para permanecer diante do ser glorioso. Então, é um fenômeno muito comum. Você lê ali profetas como Isaías também, né? A própria Ellen White, né? Que nós queremos ser uma profetisa de Deus, eh? Não canônica, né? Para os tempos mais recentes. Passou por isso também, perdi o fôlego, desfalecia quando em visão, e então recebia forças de Deus pra permanecer ali durante a visão. Ok. Eh verso doze pra frente, faceto. Em seguida, ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta a sua oração. Por vinte e anos. É aquilo que eu falei, né? Não adianta. Quantos dias Daniel jejuou e orou? Por quantos dias? Três. Três semanas. Desculpa, três semanas. Mas quando a oração começou a ser a ser ouvida? No primeiro dia. Primeiro dia. Isso é bonito, né? Quer dizer, Deus já conhece nossas necessidades, o que nós precisamos e muitas vezes antes de eu terminar uma oração ou antes de eu terminar uma, sei lá, um período de oração por algum motivo, Deus já está movendo as circunstâncias, Deus já está atendendo nosso pedido, né? Isso é muito bonito. Ele não esperou terminar aquele período de oração de Daniel. Ele já começou a responder no primeiro dia. Vamos lá. Depois eu pergunto. Por vinte e um dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda estão por vir. Enquanto ele falava comigo, olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Ok. Dezesseis, mãe. Eis que uma com semelhança dos filhos do homem, os homens me tocou os lábios, então passei a falar e disse aquele que estava diante de mim. Meu senhor, por causa da visão, me sobrevieram dois e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar a ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu senhor, me fortalecer. Ok. Acho que agora sobra, sobraram dois versos. Então, acho que vai ser Tadeu e Jussara. E o Alexandre me perdoe, vai ficar para a próxima. Tá bom? Vamos lá, então. E ele disse, sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Ok. Então, vou ficar devendo para a Jussara, né? Os versos do próximo aí. Facento, quer mencionar o que você queria perguntar agora? Sim. Eu não sei se é coerente a minha pergunta, mas assim, às vezes eu vejo grandes períodos de oração, né? Pessoas, às vezes, que fazem em outros lugares também, que eu já frequentei e tudo. Ora, 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 e se estende tanto uma oração, né? E é que vem desse exemplo ali, que no primeiro dia, então acho que já logo no primeiro momento, né? A minha oração é muito curta, na verdade, e ainda é muito curta, né? É muito rápida, mas eu entendo que o Deus tem essa leitura do nosso coração, ele sonda o nosso coração, né? E às vezes não se não se faz mais santo, quem ora muito por longo período, às vezes eu vejo assim, gente gritando muito, fazendo muito sadalhaço, assim, eu sempre questiono, eu questiono tudo sempre, né? E eu questiono sempre isso, falo, não precisa disso tudo, Deus sonda o nosso coração, né? Então isso vem um pouco de encontro com o que eu penso, né? De oração, sendo sincera, Deus, pouca coisa, ele já sabe já do nosso coração. Quer ver um exemplo de pouca coisa que Deus atendeu instantaneamente? Quando João estava afundando no mar, ele só teve tempo de, Pedro, Pedro, né? Afundando no mar, só teve tempo de dizer, Senhor, salva-me, e a oração foi atendida, né? Então, é, Deus conhece os corações, né? Ele gosta que nós nos expressemos, que nós falemos, que nós conversemos com ele, como um pai que gosta de ouvir seu filho falar também, então, Deus como pai também gosta, mas como ele conhece o nosso coração, nossas intenções e sentimentos e desejos, né? Ele já trabalha por nós, né? Aí nos bastidores. Aliás, bastidores poderia ser a palavra principal, chave deste capítulo, porque aqui é como se Deus estivesse puxando a cortina da história e revelando o que acontece nos bastidores do conflito, porque quando menciona aqui, ó, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, na verdade, eram anjos que estavam lutando para influenciar os reinos da Pérsia e depois Grécia. Como que eu sei disso? Porque se, ora, ora, se foi preciso que Gabriel e depois o próprio Miguel viessem enfrentar esses príncipes, não podem ser seres humanos, né? Que ser humano queria ser necessário que o próprio Miguel, já vamos ver quem é Miguel, né? Você já tem ideia. Que ser humano seria capaz de resistir a um anjo de Deus e ao próprio Jesus. Então, aqui nós estamos vendo uma batalha espiritual. Isso tem muito a ver com o nosso tempo, tá, gente? Se vocês pensarem bem, né? A mente não espiritual, não cristã, não bíblica, só vê o que está na aparência, né? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela sabe que neste momento, quem sabe aí, né, os milhares de amigos que vão assistir neste vídeo, neste momento aí no seu quarto, no seu carro, na sua casa, há anjos de Deus e anjos maus disputando também a sua mente, o seu tempo, o seu coração. O tempo todo estamos imersos numa batalha espiritual. A gente que esquece, às vezes, disso, né? Paulo diz, nossa luta não é contra o sangue, contra a carne e contra o sangue, né? Mas contra poderes espirituais, contra anjos os caídos, né? Então, a gente precisa lembrar disso constantemente e contar com o príncipe que pode nos dar a vitória, que é o que acontece aqui. Quando o Miguel vem, as coisas se resolvem, né? Mais algum comentário? Porque aí eu vou apresentar para vocês aqui um preze, né, que é um tipo um PowerPoint aqui, né, para resumir alguns pontos importantes. Eu vi aí canetas sendo usadas e depois eu quero ouvir também as impressões de vocês, tá bom? Posso mostrar aqui a apresentação? Não sei se tem alguém com áudio aberto ou sou eu mesmo, né, que está dando interferência. Não, acho que é a mãe. Eu vou fechar aqui, tá, mãe? Ok, vamos lá. Aqui está. Estão vendo aí? Tudo certo? Sim. Essa apresentação aqui eu usei uma vez no estudo lá no NASP e aqui é basicamente um resumo do que a gente acabou de ler, né? Só para fixar aí os conceitos. Capítulo 10. Então, com mais de 90 anos, Daniel ficou na terra do exílio. Ou seja, os judeus estavam voltando para Jerusalém. Os 70 anos de cativeiro haviam findado, mas Daniel já estava muito idoso, não fazia sentido, né? Ele ir para lá para ajudar no quê, né? Então, ele acaba ficando mesmo, ele acaba depois morrendo, né? Durante o tempo da Medopérsia. Mas dali ele ora pelo povo, ele clama pelo povo, ele se angustia, ele jejua, porque em Jerusalém a oposição estava forte. Notem que no comecinho do capítulo 10, que a Gladys leu, né? Fala de guerra, de conflito. Por quê? Os inimigos de Israel que moravam ali em volta não queriam que eles voltassem para lá. Seria um empecilho para eles, né? Um povo que atrapalharia, talvez, as pretensões deles. Então, quando a gente lê Esdras Nemias, a gente vê a dificuldade que foi para reconstruir Jerusalém. Eles, ali é dito que eles usavam a colher de pedreiro e deixavam uma espada do lado, porque de vez em quando vinham lá samaritanos e outros, né, inimigos para atrapalhá-los. Na corte persa, os inimigos do povo de Deus procuravam, a todo custo, convencer Ciro de impedir a reconstrução do templo. Então, era um momento crucial mesmo. Tinha gente ali, movidos por Satanás, né? Pelos anjos maus, tentando convencer Ciro de não deixar mais o pessoal voltar para construir, reconstruir Jerusalém e o templo. Era uma batalha muito, muito importante, né? Doutor Elias Brasil, que é autor de um livro sobre Daniel, na página 99, é um livro da CPB. Ele diz assim, ó, Daniel 10 abre uma janela, eu comparei com cortina, né? Abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que por trás da cortina da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11, uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Vocês duvidam que hoje isso também aconteça? Que anjos maus estejam influenciando governantes, líderes, né? E anjos de Deus também lutando, tentando influenciá-los para que possamos ter um pouco mais de liberdade, para pregar o evangelho, né? Enfim, isso acontece também, não é só naquele tempo, né? O homem vestido de linho, cingido de ouro, né? Era Miguel, como diz o texto. Interessante que essa roupa de linho comprida, né? Com esse cinturão ali, ela é própria do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote tirava a roupa sumo sacerdotal, lembram? O peitoral com as pedras preciosas, aquela mitra, né? Aquele chapéu especial, e ele aparecia diante do povo só com essa roupa de linho. Então, é um sumo sacerdote que aparece ali, para Daniel. Interessante, né? Quando Daniel tem essa visão, é dito que os homens que o acompanhavam fugiram de medo. Acontece o mesmo quando Paulo, lá em Atos 9, tem a visão de Jesus, né? Ele ali cai por terra e os seus acompanhantes fogem de medo. Só o profeta vê, tem a visão e os demais não estão vendo, né? A mesma coisa. Quem é esse Miguel? Notem que ele desceu em auxílio do anjo Gabriel. Vejam, é um ser mais poderoso que o próprio anjo mais poderoso, Gabriel. Ele lidera as tropas celestiais e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, conclui-se, então, que ele é mais poderoso até do que Satanás. Quem poderia ser, né? Tem um detalhe aí na tradução, não sei se vocês perceberam, que diz assim, né? É, o primeiro dos príncipes, não está bem traduzido, né? A palavra errad, ou primeiro ali no no hebraico, né? Seria mais bem traduzida a expressão como o primeiro dos primeiros príncipes, certo? Ele é o mais exaltado. A palavra príncipe é sar, no hebraico, que é aplicada para sacerdote. Então, ele é o primeiro dos primeiros príncipes e é também um sacerdote. E aí começamos a perceber quem ele é, né? Que mais? Apocalipse doze, aí está a forma transliterada do nome Mikael, em hebraico, né? Que é o nome do meu filho, do nosso filho aqui, né? Mikael. Por isso colocamos assim, com K e H mesmo, porque é a transliteração do nome hebraico para o português. Então, saibam que Mikael é Miguel. Ou, olha só, em Apocalipse doze, sete a nove, verifica-se que Miguel é suficientemente poderoso, tinha anjos ao seu lado e autoridade para expulsar Satanás do céu. Em Judas nove, constatamos que Miguel tinha poder de derrotar Satanás e ressuscitar Moisés. lembra da cena? Quando Miguel ressuscita Moisés? No idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta. Quem é igual a Deus? E você responderia o quê? Quem é igual a Deus, o Pai? Somente Jesus, né? Poderia ser Espírito Santo também, claro, mas nesse caso específico aqui, é Jesus. Quem é o único que é igual a Deus? Só pode ser, então, Jesus Cristo, né? Devemos ficar felizes, então, em saber que aquele que é como Deus pode expulsar Satanás do céu e expulsar Satanás da nossa vida, os anjos maus da nossa vida, né? Por ocasião da segunda vinda de Cristo, é a voz do arcanjo que ressuscita os mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16. E, de acordo com João 5,28,29, é a voz do Filho de Deus que provoca a ressurreição. Então, afinal de contas, quem ressuscita os mortos? O Filho de Deus ou o arcanjo Miguel? Interessante, né? Seria uma contradição bíblica? Seria, se fossem dois seres diferentes, mas não é, porque eles são o mesmo ser, Jesus e o arcanjo Miguel. Daniel 12,1,4, diz, nós vamos estudar isso aí daqui a dois estudos, né? Daniel 12,1,4, diz que quando Miguel se erguer no tempo do fim, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Miguel, o arcanjo cuja voz irá despertar os mortos, é Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Anjos não ressuscitam mortos, só Deus faz isso, e Jesus é Deus. Lá em Josué 5, anotem no caderninho aí, depois vocês podem conferir, Josué 5,13,15, aparece um ser majestoso pra Josué, que sucedeu Moisés. E quando Josué pergunta, quem é você? É dos nossos, é nosso inimigo, né? Ele fala, sou o príncipe do exército do senhor, tira as sandálias dos pés. Olha que interessante, quando foi outra vez em que alguém teve que tirar as sandálias dos pés, porque estava diante de Deus? Moisés. Moisés. Lá na Sars-Fardente. Se Deus, o eu sou, mandou que Moisés tirasse as sandálias, e agora esse príncipe que aparece pra Josué, parecido com o de Daniel, né? O príncipe do exército do senhor, manda também tirar sandálias, é porque ele é mais do que apenas um anjo. Se fosse anjo, nem falaria isso, né? É um ser que aceita adoração, ok? E Daniel 10, então, 14, 18, 19, nós já lemos, agora só vou reler, diz, agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. João também, ele ouve isso, né? Tu és muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu senhor, visto que me deste esforças. Agora, olha que bonito, gente. O filho do homem, do capítulo sete, que nós já vimos, o príncipe sumo sacerdote, do capítulo oito, que nós já vimos, e o ser brilhante como o fogo do capítulo 10, representa o mesmo ser, o Deus homem que impressionou Daniel, Ezequiel e João. No fim do nosso exílio, que também estamos vivendo isso, né? Estamos em Babilônia hoje, estamos prestes a ir para Canaã Celestial, não mais para Jerusalém terrestre. A situação nossa é parecida com a deles até. Eles estavam saindo de Babilônia e indo para Jerusalém para morar lá, a terra de Deus, a terra prometida. E o diabo não queria que acontecesse isso. Nós estamos aqui em Babilônia espiritual, hoje, no mundo confuso, e estamos prestes a ir para Canaã Celestial, para Jerusalém, Nova Jerusalém. O diabo também quer nos impedir disso. Precisamos muito de Miguel. E o que ele fala para nós? Não tenha medo. Você é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Essa é a promessa de Miguel para nós. Então façamos como Daniel, né? Jejuemos, estudemos a Bíblia e oremos. E assim nós estaremos preparados aí para enfrentar também as lutas que teremos na nossa caminhada para Nova Jerusalém, né? É um capítulo muito bonito, mostra um Deus presente, perceberam? Um Deus envolvido nas lutas humanas, um Deus que não deixou, parece que o mundo está tão caótico, e está mesmo, né? Brasil está caótico, o mundo está caótico, mas a gente não pode esquecer de que Deus continua sendo Deus, de que ele tem as rédeas da história nas mãos, como eu costumo dizer, né? Então, no momento certo, Miguel vai se levantar em defesa de seu povo e vai conduzi-lo para Jerusalém. Essa é a nossa grande esperança, né? Agora eu quero ouvi-los, eu sei que vocês anotaram coisas no caderno, tem coisas na cabeça aí, que né? Lhes ocorreu, vamos lá, partilhem conosco aqui as suas impressões, que esperança esse capítulo trouxe para vocês. Eu achei interessante uma coisa que tu falou ali, pastor, dos seres que eram parecidos com Deus ali, né? Ou o Espírito Santo ou Jesus. E você não usou o termo imagem e semelhança, porque nós somos imagem e semelhança, na nossa imperfeição, né? Porque somos semelhantes, não somos iguais. E ali, quando você coloca aqui Jesus, de quem era parecido, né? Com Deus. Era como Deus. Isso. Ele não é semelhança, ele é como Deus mesmo, né? Isso. Eu achei bem interessante a maneira que você colocou ali. Algumas igrejas aí, com todo respeito, né? Mas eles apresentam esse Miguel como sendo apenas um anjo. Isso é praticamente uma heresia, né? Porque um anjo não faz tudo isso que eu falei pra vocês, né? Um anjo não é como Deus, um anjo não ressuscita mortos. É... colocar esse... Mas por que que é um anjo então? Veja, Jesus é aquele que se identifica com os seres criados. Você poderia perguntar, por que que ele é um homem então? Porque ele veio como ser humano pra se relacionar com os seres humanos. Ele é o verbo eterno, ele sempre foi aquele que comunica, que se relaciona, né? O verbo. No céu, antes de vir pra terra, ele era como um anjo. Por isso que Satanás, assim, ambicionou a posição de Jesus, né? Quis ocupar a posição dele, porque ele se via como igual, como alguns humanos vendo Jesus na terra pensavam, ele é como eu. Qual a diferença? Toda. Porque naquele corpo de anjo e no corpo de ser humano que ele tem hoje, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Paulo lá em Colossenses, né? Por isso que ele é chamado de anjo, mas não é só anjo, é um arcanjo. Ele está acima dos anjos, né? É o capitão dos exércitos celestiais. É uma das formas como ele se apresenta na Bíblia, né? Embora seja chamado de arcanjo, não é um anjo, ele é o criador, né? Embora seja chamado filho do homem, ele não é um homem, ele é o criador. Quem mais? Gostou, Débora? Gostei. O que chamou a atenção de vocês? Pastor, eu achei legal, assim, bem interessante, porque o senhor falou mesmo, Jesus não é um homem, né? Mas ele se permite ser chamado de homem, né? Então, se identifica conosco com os nossos pequenos problemas, os maiores problemas, as dificuldades e permitiu, permitiu-se, né? Andar como a gente, andar entre a gente e até mesmo se sacrificado pela gente. Então, a gente não tem ideia do tamanho da humildade de Jesus Cristo, né? Verdade. Ele chega a se chamar de nosso irmão, né? Ele é o nosso irmão, que coisa linda, né? Deus se coloca como nosso irmão. É algo maravilhoso, realmente. mais ainda, né? Ele lava os pés dos discípulos, né? Exatamente. Então, maior ainda, né? Você de joelho, num lugar onde você sabe quem você é. Assume a função de um servo, né? De um servo. Servir. Exato. O Deus que serve, né? Quem somos nós pra não servirmos, né? Se Deus serviu. E mais? Tô gostando. Tem, me chamou atenção as duas passagens que Daniel escuta, não tenha medo. a primeira, ele ouve, não tenha medo, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus. Seu pedido foi ouvido. É um ponto de atenção pra nós. Oração, nossa postura de nos humilhar diante de Deus, reconhecer como quem nós somos, diante dele. E na segunda ocasião, ele ouve, não tenha medo, pois você é muito precioso para Deus. Então, São, aí, né? Conclui que a paz esteja com você, tenha ânimo e seja forte. No meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos temores, né? Dos nossos medos, é importante a gente ter isso em mente. Devemos orar, devemos nos colocar, entender quem nós somos diante de Deus, nos humilharmos e manter essa postura perseverante, né? E aqui, desde o primeiro dia, a oração já tinha sido ouvida, né? Então, ponto de destaque pra nós, né? Qual a nossa postura diante dos nossos temores, né? Dos nossos medos. E até, e tá em cima disso que o Marcelo falou, é, Deus ouviu e e e a oração de Daniel desde o primeiro dia, mas a a resposta pra Daniel mesmo não foi no primeiro dia, né? né? Então, Deus ouviu a oração e já tava criando a, 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 criando, assim, um modo de dizer porque Deus já sabe de todas as coisas, sabia como isso ia se resolver, né? Mas ele já tava vendo as estratégias pra falar pro Daniel, a forma que falar pro Daniel, mas pra gente, é, também pensar que a gente tem que ser perseverante na oração, a gente tem que ser perseverante, né? É, nós temos um, o mundo hoje vive o, a visão imediatista, né? Queremos tudo pra ontem, e às vezes a gente coloca as nossas situações, nossas lutas, desejos, nossos anseios diante de Deus e passa um dia, passa dois, passa um mês, a gente já fala, nossa, será que minha oração não passou do teto, né? Será que Deus ouviu? Será que, de fato, ele se importa comigo? E aí começa a vir um monte de questionamento, né? E aqui tá muito claro, desde o primeiro dia. No entanto, foi uma luta de vinte e um dias, né? Exatamente. A batalha. Nós temos, nós temos que ter essa consciência, né? Nós oramos, mas entre nós, né? Existe uma batalha que nós não enxergamos, né? Existe um conflito que nós não não vemos, mas nós temos que entender. Então, é importante a nossa postura diante de Deus e nossa perseverança em oração. É, às vezes é anos e anos e anos que nós colocamos algo diante de Deus, né? E nós não temos visão daquilo que, de fato, acontece, pra que Deus faça chegar até nós aquilo que, de fato, nós pedimos a resposta dele. É, e sempre que nós estivermos, assim, tentados a desanimar ou a pensar que Deus não está olhando pra nós, lembremos-nos, né? De que Miguel é o príncipe do seu povo, né? E Miguel é Jesus. Então, Jesus está, é, não só interessado naquilo que nós enfrentamos, mas ele vem em socorro, em auxílio, né? Então, o intuito desse capítulo é mostrar, olha, é, tudo que está nesse livro aqui, Daniel, né? Essas convulsões, essas batalhas, reino, sucedendo o reino, no fim, essa ponta pequena que vai, é, trazer grandes problemas pra humanidade, perseguição, tudo isso foi mostrado a Daniel, mas antes de acabar o livro, Deus faz questão de dizer o seguinte, olha, se preciso for, o próprio Miguel vem pra nos defender, pra batalhar por nós, né? Então, é um capítulo, assim, que dá uma tremenda injeção de ânimo pra quem está enfrentando suas batalhas e vai enfrentar, quem estiver vivo, né? A última das angústias e perseguições que este mundo verá antes da volta de Jesus. Então, não, não tenhamos medo, né? Miguel está conosco. E aí, podemos fazer nossa oração? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só queria manifestar, eu só queria manifestar o nível de entusiasmo, de confiança que essa, que esse capítulo traz pra gente, né? E assim, quiçá nós possamos, eh, tocar pessoas, né? Eh, mostrando que a proximidade, o canal de comunicação com Jesus, eh, ele é liberado, ele tem duas mãos, né? Porque eu sempre acreditei que, nossa, existia uma distância imensa, um monte de percalços e santos no meio pra, pra dar o teu, transmitir o teu pedido, né? Então, eu acho fascinante esse capítulo, nesse sentido. Linha aberta, né? Linha aberta. Três da manhã, então, menos tráfego. Não, é? Deixa eu aproveitar pra te perguntar uma outra coisa aqui, né? Primeiro, a gente tá se aproximando do final do estudo, né? Já vai dando um sentimento de orfandade, de deixar o estudo, né? E assim, esse modelo que você proporcionou pra nós aqui, pra quem tá ouvindo, assistindo, somos pessoas comuns, não somos pessoas que têm uma ligação tão forte com a igreja, de tão profundidade, pelo menos da minha parte, né? De entender tanto assim. E você trouxe isso pra gente e outras pessoas que possam tá vindo ouvir, compartilhando isso daqui, né? Te agradecer. Eu não sei se você tem a previsão aí já de deixar pro próximo capítulo, um próximo estudo, alguma dica pra gente aí, né? Mas muito obrigado por tudo que você tem feito aí, pra todos nós. Eu vou repetir as palavras de Jesus, né? Não querendo me comparar a ele, logicamente. Não vos deixarei órfãos. Mas temos alguns... Eu tenho aqui uma ideia de a gente ter uma sequência de estudos aqui, até anunciar pros amigos aqui, né? As grandes histórias da Bíblia. E a gente vai analisá-las, destrinchá-las, porque vocês já são alunos de pós-graduação aqui, gente. Aqui, vocês veem que eu dou aqui o pontapé e vocês vão comentando, vão enriquecendo, e isso é maravilhoso. Então, cada vez vai ser mais bonito ainda, porque vocês estão conhecendo mais e mais a palavra de Deus. E eu tive uma ideia aí, conversando com um amigo pastor também, de fazer uma série sobre as grandes histórias da Bíblia. E a partir delas, aprender sobre Deus, sobre a relação de Deus com a humanidade, sobre doutrinas. Vai ser uma experiência maravilhosa. Não fiquem preocupados, então. Tristes, porque não vai acabar tão cedo. Tá bom? Eu vou pedir pra Débora, então, fazer a oração. E, mais uma vez, convidá-los pra, se não presencialmente, pra acompanhar a transmissão da Igreja Central de Limeira. Sábado, teremos lá, então, o batismo do Alexandre e da Jussara. Vai ser uma ocasião muito feliz, com certeza. Então, tá. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra, porque nós podemos entender que o Senhor é soberano, que o Senhor tem a história desse mundo em Tuas mãos, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque, apesar de nós sermos só criaturas, por nós sermos tão... Mesmo que nós sejamos, assim, tão limitados, pequenos, mas o Senhor vem falar com a gente, assim como o Senhor veio falar com o Daniel. O Senhor nos deu essa importância, esse valor de enviar o Teu anjo, Gabriel, de vir aqui falar com o Daniel, de explicar o que iria acontecer no futuro. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor fala com a gente. Obrigada, Senhor, por tudo que Jesus fez, sempre fez, na história desse mundo e ainda tem feito. Nós Te agradecemos, porque o Senhor revelou os Seus planos aos profetas, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle deste mundo, de tudo que está acontecendo. Nada foge, Senhor, aos Teus olhos, nada foge do Teu controle. E nós podemos confiar em Ti, ter a Tua paz, assim como o Daniel teve. Nós também podemos ter. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Porque nossa vida está nas Tuas mãos. E o Senhor sempre cuidou dos Seus filhos. E nós queremos hoje, nesse momento, Senhor, confiar em Ti. Se tem alguém, Senhor, que está com medo do futuro, que está com medo do que vai acontecer, que está inseguro, que não sabe que decisão tomar, eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar com a gente essa noite, assim como o Senhor falou com o Daniel. Que o Senhor nos dê calma, nos dê paz, e que nós possamos ouvir a Tua voz e entregar o nosso caminho nas Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida. Amém. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, então, para vocês, para os amigos também que acompanharam nosso estudo, né? Nunca deixe de estudar a Palavra de Deus, de abrir a Palavra de Deus com oração, porque nós precisamos fortalecer a nossa fé, como a Débora orou, né? Para ter a confiança de que, ainda que venham dias piores, e a profecia mostra isso, mas depois as coisas vão melhorar para sempre, com o nosso Deus, né? Preparemos-nos para a volta de Jesus, que está muito próxima. Legenda Adriana Zanotto